Olá pessoal, vamos continuar falando do ácido fólico, só que agora é a fonte natural. A gente vai estar falando de folatos, ou folatina. O folato é conteúdo natural que chama vitamina B9. Quando a gente falava de ácido fólico, é uma forma sintética. Que eu tenho mudado meu cabelo, cor de cabelo, funciona muito bem agora. Eu queria oferecer a vocês a informação mais natural possível. Que é a fonte de ácido fólico, na verdade chama folato, ou folatina. Isso é verdadeiro vitamina B9. Estão nas fontes naturais, folhas verdes, frutas... Então, vamos lá. Campeão das coisas, o que a gente tem? Bem, como você pode suplementar esses folatos, ou então, ácido fólico, de forma natural, sem tomar nenhum sintético? Não é? Como a gente faz? Vamos lá. Espinafre cozido, uma xícara. Uma xícara de espinafre cozido dá... 260 microgramas. A necessidade do ser humano, que é recomendável pelo Anvisa, pelo Ministério da Saúde... É 400 microgramas. Tem revisão que fala que é 300, já está bom. Então, 400 microgramas. Ou então, 0.4mg. Ok? Agora, uma xícara de espinafre cozido dá 260 microgramas. Quer dizer, uma xícara quase chega a 65% do uso de alho. Mamã papaya, um médio. Um mamã papaya dá 180 microgramas. Então, se você come 2 mamãs por dia, você está completo de folatos. Ou então, ácido fólico natural. Uma xícara de couve cozido dá 177 microgramas. Se você toma 2 xícaras de couve, uma xícara de couve cru... Provavelmente corresponde a uma folha de couve. Se você faz 2 folhas de couve no suco, você já está salvo. Uma alface, uma xícara de alface... Na verdade, aqui está falando, uma xícara de alface cortada, eu imagino que é um meio... Um terço de alface. Algumas folhas. É, você cortadinha, amassar bem numa xícara... Acho que cabe meio alface. Ok? Meio pé de alface dá 76 microgramas. Dá o quê? 20%. Então, você precisa... Um pé de alface inteiro dá 40%. Você precisa de 2 pés de alface por dia, só depende dessa fonte. Tem outra, melhor. Uma xícara de rúcula dá 20 microgramas. Isso é muito pouco. Então, você precisa pelo menos 5, dá 10%. Então, você precisa de 10 dessas rúculas. A notícia boa é laranja. Uma laranja média dá 50 microgramas de folato. Então, você imagina se 8 laranjas... 8 laranjas dá 3 copos de suco de laranja. Se você toma 3 suco de laranja por dia, você já está completíssimo. Então, imagina se você usa 3 laranjas, 1 fola de couve, você bate e já dá um dia suficiente de nível de vitamina B9. Não vamos falar de ácido fólico, porque não é. É folato. Ok? Quem está acostumado... Até exame de sangue, eu vi muitos laboratórios que estão colocando ácido fólico no sangue. Não existe ácido fólico no sangue. É folato, ou folatina. Ok? Mas, como a pessoa só conhece ácido fólico, então, a pessoa está colocando. Na verdade, não existe. É folato no sangue, ok? Então, laranja é muito legal. Você faz um suco de laranja, pode fazer um mamão... O beterrabo também tem bastante. 1 xíclo de beterrabo dá 136 microgramas. Então, quer dizer, 3 xíclo de beterrabo dá o dia inteiro. O milho cozido, 1 xíclo dá 76 microgramas. Então, também tem bastante. O suco de tomate, em 3 ml, dá 50 microgramas. É pouco. Você precisa bastante de 8 xícaras de tomate. Bom, para quem come carne, tem uma nutrição boa. O que é mais importante é o fígado de galinhas. 50 gramas de fígado de galinhas dá 400 microgramas. E se você for 100 gramas dá 2 vezes. Então, basta 50. É um pouquinho. De fígado de galinhas, fígado de peru também dá bastante ácido fólico. Quem quer comer essas partes do fígado é suficiente. Agora, tem também levedura de cerveja. Dá 10 gramas de levedura de cerveja. Dá exatamente 400 microgramas de folato. Ou vitamina B9. É suficiente. Ovo cozido dá 20 microgramas. Agora, o folato tem muito mais pesquisa. Ele é anti-envelhecimento, rejuvenescimento. Agora, também está pesquisando anti-câncer. Tratamento de câncer. O Brasil está pesquisando, tem pessoas que falam que causa câncer. É contrário. O ácido fólico e folato é prevenção de câncer. E está usando pesquisa de tratamento de câncer. Além de melhorar o cabelo, melhorar a pele, a unha... Ainda tira manchas, acne. Melhora a mancha, melhora a acne. Não é o contrário, ok? Melhora a memória. Melhora diabetes, melhora Alzheimer. Então, quando você busca... Busca no Google acadêmico. Não busca no Google normal. Você busca no Google acadêmico, vou disponibilizar... Essa informação é de pesquisa do Rio Grande do Sul. A pessoa que fez pesquisa se chama Katia Paluz. E a Maria das Graças. E tem tamales, tamales de carmo. Tem várias pessoas que participaram essa pesquisa. Que está publicada na revista brasileira de cancerologia 2002. Volume 48. Subvolume 4. Página 597. Vou colocar esse link. O título é o papel do ácido fólico na prevenção e na terapêutica oncológica revisão. Oncológica revisão. Então, é o contrário do que as pessoas falam que ácido fólico causa câncer. Não. Está errado. Ácido fólico previne câncer e cura câncer. Já estão fazendo pesquisas. As pessoas já estão sensibilizadas. Já estão pesquisando também bastante de crescimento de cabelo, peles. Mas, essa parte de transporte da melanina... Eu que comecei a falar. E as pessoas daqui a pouco... Talvez já vão começar a pesquisa se as pessoas são sensíveis. Se você é um biólogo... Se você é um biomédico... Se você é um médico clínico... Se você é dermatologista... Você pode já começar a fazer testes... Com pacientes com 10mg de ácido fólico... Ou então, tenta... Alguma forma de metilfolato... Ou mesmo, extrato de alfolato... Para começar a estudar... A conversão, a inversão... De cor de cabelo. Basta a gente fazer mutilões... Faz esse tipo de pesquisa... Colocar a ciência. Nada mais convencível... Do que a luz da ciência. Ok? Nunca esquece. Não vamos ignorar a ciência. A ciência é a mesma condição que sempre pode ser repetida. Ok? A voz final. A voz mais certa... É a voz da ciência. Ok? Você mesmo... Antes de ser essa pesquisa... Você mesmo pode provar... Por você mesmo. Tem um vídeo... Vou disponibilizar também o link... Da célula Nega Machado... Tomou 10mg de ácido fólico... Foracil, em Europa... E que 4 meses cresceu todo o cabelo dela... Em cor original. Ok? Se você está interessado... Se você pode aproveitar... Se você acha que é mais importante... Com fontes naturais... Então, vamos lá... Suco de laranja... Toma suco de laranja todo dia... Coloca couve... Coloca limão... E couve mamã também... Então, são fontes espinais... São fontes de ácido fólico... Foratos naturais... Você mesmo pode procurar... As tabelas... Que tem bastante tabelas disponíveis... A concentração... Que é folato... Dentro desses alimentos... As pessoas colocam ácido fólico... Não é certo... É folato... A forma natural de ácido fólico... É folato... O folato é vitamina 9... A gente fala de ácido fólico... É um ácido sintético... Que transforma no seu sangue... Como mete o folato... Depois vira folato... Só que conversa... Não é 100%. Nem todas as pessoas conseguem convertir... Então... A forma mais natural que eu fiz nesse vídeo... É para você aproveitar... Nesses benefícios naturais... E através da natureza. Ok? Obrigado.